Eu tô cansado do YouTube. E aí, como é que cês tão? Eu sou o Jusenei, também conhecido como Mateus Jusinski. E esse vídeo aqui é um pouquinho diferente. Eu nunca fiz um vídeo assim aqui antes, então eu tô até um pouco meio perdido, meio nervoso. Eu vou falar a real pra vocês do que tá acontecendo. E espero que a galera que chegou aqui assista até o final, porque é um papo realmente muito importante. E falar um pouco mais sobre o que que rolou nesse último ano. E por que que eu tô cansado, Will? E agora vai chegar uma galera que não acompanha o canal há muito tempo e vai comentar Putz, eu gostava tanto, não acaba o canal. Gente, quando o canal acaba, não adianta comentar isso aí, né? Mas enfim, eu vou falar sobre isso, tá? Eu vou e esse vai ser o assunto também do vídeo aqui. Mas não vai ser só sobre isso, tá? A gente tem um outro assunto que é mais importante. Quem tá acompanhando o canal nesse ano de 2023, Eu já venho há tempos comentando o quão eu tô frustrado com o YouTube, o quão cansativo ele é, o quão desgastante ele é. E que eu me peguei, né? Pensando em parar de fazer vídeos pro YouTube e me dedicar, sabe aonde? Aqui, ó. O TikTok. Por quê? Porque é muito menos estressante. É muito mais fácil, sabe? É um conteúdo que ele é bem mais fácil de se fazer. E ele dá mais retorno. Sabe? É bizarro o que o TikTok se tornou e o YouTube não conseguiu acompanhar exatamente isso. Só que antes de mais nada, né? Vamos lá, porque eu tenho que deixar uma coisa bem clara aqui desde o começo, tá? Mentiram pra você sobre o YouTube. Mentira, cara. Mentira não tá cara dura. Mentira pra mim, sabe? Mentira que esse daqui é o emprego dos sonhos. Que não vai ter estresse. Que todo mundo que trabalha com o YouTube vai ser rico. As pessoas, elas só conhecem a camada de cima do YouTube, né? Que é onde ficam os grandes criadores de conteúdo. A galera que é rica, que tem carrão, que tem mansão, que tira férias, vai pra, sei lá, Disneylandia. A grande maioria das pessoas enxergam isso, né? Que você trabalhar com a internet, você fazer vídeos para o YouTube, Instagram, TikTok, automaticamente você se torna uma pessoa rica e influente. E tem dinheiro pra ficar jogando assim no ar. Não é assim, galera. Infelizmente não é. Então, o que você conhece como o YouTube é uma mentira, tá? Esse não é o YouTube, pelo menos não é o YouTube da grande maioria. Não é o YouTube dos meus colegas de trabalho, com quem eu converso, com quem eu convivo, do Imaginago, do Nerdland, da Made. A nossa vida é frenética, sabe? É de trabalho, mas se a gente parar de trabalhar hoje, agora, já era, entendeu? Não tem mais YouTube, não tem mais dinheiro, não tem mais emprego dos sonhos. E sabe como é que eu sei que é uma mentira? Porque eu trabalho com isso, vai fazer sete anos agora, né? E sim, eu tenho dois milhões de inscritos. Mas não confunda com tenho dois milhões de reais, porque eu não tenho dois milhões de reais, tá? Definitivamente eu não tenho, eu não sou rico, eu não tenho carrão, eu nunca sequer fiz uma viagem internacional. Então eu tô contextualizando tudo isso aqui no começo do vídeo, porque uma vez eu já li um comentário de uma pessoa dizendo que eu não podia reclamar de trabalhar com o YouTube porque eu tinha dois milhões de inscritos e eu era rico. Essa pessoa tá maluca, sabe? Não é a minha realidade e não é a realidade da maioria das pessoas, sabe? Se eu parar de postar vídeo hoje, que nem eu fiquei uns dois meses sem postar regularmente aqui no YouTube, o meu trabalho, ele acaba, sabe? Ele realmente, ele acaba. Eu não tô gravando esse vídeo pra reclamar da monetização do YouTube, pra dizer o quão inconsistente ela é e o quanto ela paga mal, porque isso é um assunto que já tá manjado e definitivamente ela paga mal, tá? Quem acha que, mais uma vez, todo mundo recebe a mesma fatia de dinheiro de publicidade, tá extremamente, redondamente enganado, porque não é assim que funciona. Isso vai depender do seu público-alvo, do seu nicho, da sazonalidade, diversos, diversos fatores e tem canais que são mais privilegiados nesse sentido de monetização. Isso é verdade, isso é um fato. Então, basicamente, resumidamente, eu não tô aqui pra dizer o YouTube ferrou minha vida, minha nossa, já era, acabou tudo. Não, tá? Na verdade, eu tenho muito que agradecer ao YouTube, porque tudo que aconteceu na minha vida, nesses últimos anos, foi graças ao YouTube e ao meu trabalho e da Andressa Duro nesse canal aqui. Eu conquistei coisas muito legais que eu jamais imaginei conseguir conquistar. Eu fui em eventos, eu conheci vocês, eu trabalhei com marcas grandes. Eu trabalhei já com a Disney, cara. Com a PlayStation, com o UNC, com o Telecine. São essas marcas, inclusive, que mantêm o canal. Sem elas, sem marcas, patrocinando o Projeto Corneta ou qualquer outro criador de conteúdo. Não existe criação de conteúdo, sabe? Dito isso, né? Eu tô aqui pra falar sobre o quão frustrante é trabalhar com o YouTube. Trabalhar fazendo vídeos, né? Da forma como a gente tava fazendo, tava me fazendo muito mal. Eu sei que muito vem também por conta desse trabalho frenético que a gente enfrentou. Mas nos últimos anos, eu comecei a enfrentar uma coisa chamada ansiedade. Então, tipo, tinham momentos em que eu não conseguia fazer absolutamente nada. Não tinha como gravar um vídeo. Não vinha. Eu comecei postando vídeos aqui no YouTube em 2012, né? Mas de forma regular mesmo, consistente, aonde isso se tornou meu trabalho foi a partir de 2016. Em 2016, eu enxerguei uma oportunidade. A Andressa também enxergou uma oportunidade. A gente queria muito trabalhar fazendo vídeos, sabe? Então, a gente abraçou ela e não largou, cara. Desde então, a gente não parou de fazer vídeo. Até porque sempre foi o meu sonho trabalhar com cinema, sabe? Então, eu fiz curso de publicidade e propaganda. Eu estudei atuação cinematográfica e eu estudei roteiro também. Não dá nem pra esconder que eu sou apaixonado em cinema, né? O meu canal é completamente voltado pra cinema. Tanto que aqui, nesse canal mesmo, no Projeto Corneta, eu comecei fazendo skets, né? Skets, pra quem não sabe, skets são... Resumidamente, é um filminho onde a gente grava várias ceninhas atuando, dirigindo, produzindo. Eu adorava fazer isso, cara. Era muito legal, sabe? Então, isso me despertava muito a minha criatividade. E eu podia criar personagem, eu podia dirigir, eu podia editar, eu podia atuar. Basicamente, eu podia fazer tudo, sabe? Eu tava fazendo um filme. Mas aí, eu percebi que, dentro do Projeto Corneta, esse tipo de conteúdo não funcionava. E depois de ter estudado o YouTube, eu mudei, sabe? Eu mudei o canal. E não pense, porque simplesmente, ah, mudei o nicho do canal. Que, do dia pra noite, esse canal tava com 2 milhões de inscritos. Não tava, tá? Não é assim. Eu tive que estudar muito, eu tive que trabalhar muito. A gente teve que gravar muitos vídeos. Não existe resultado sem trabalho duro, sem esforço e sem estudo, tá? Não existe. Então, em 2016, a gente conseguiu viralizar um vídeo. Entendeu como que tava funcionando. E foi direto, cara. 2016, 17, 18, 19. Gravando o vídeo, assim, de uma maneira absurda. Porque eu queria que queria conquistar a placa de 1 milhão de inscritos. Eu achava que a minha vida ia simplesmente mudar pra sempre, quando eu tivesse 1 milhão de inscritos. E a verdade é que não mudou. Só que tem mais gente me assistindo. E quando eu digo que a gente postava freneticamente aqui, era tipo, freneticamente mesmo, sabe? Eram 3 vídeos por semana. Se desse, eram 4. Ou seja, tinha a gravação sempre. Era, tipo, deixar de sair com a família. Era se atrasar pra compromisso. Verdade. A gente já perdeu o ano novo. Pra você ter uma ideia, já perdeu o ano novo. Vai se catar, sabe? Perdeu o ano novo pra deixar um vídeo renderizando. Não, isso não acontece mais aqui. E o pior era desregular o sono. Era dormir às 6 horas da manhã. Pra no outro dia acordar. E do horário que acordava até o horário que ia dormir, era assim, ó. Editando. E trabalhando. E gravando. E criando o roteiro. Cara, no começo é legal. Né? Não vou dizer que não é legal. É tipo, trabalha enquanto eles dormem. Só que depois não. É tipo, não. Eu não quero ser um workaholic aqui. Isso tá me fazendo mal. Sabe? Tá fazendo mal pra minha saúde, pra minha mente. Então, eu só pensava em postar, sabe? A gente não tem que postar. Porque o próximo vídeo ele tem que ser melhor. Porque ele tem que ter mais visualizações. Por quê? Porque isso é uma coisa muito estratégica do próprio YouTube, cara. E quando tu vai criando conteúdo, tu percebe o quanto essa plataforma, ela é malandra. Ela cria uma classificação aqui de vídeos. 1 de 10. 2 de 10. Deve ter o teu vídeo 10 de 10. Se tu posta o vídeo 10 de 10, tu recebe uma mensagem tipo assim, ó. Ah, menos espectadores frequentes estão assistindo o seu vídeo. Que pena. Tente melhorar. É basicamente isso, sabe? Só que eu não caio mais nessa armadilha, não. Porque pra mim... Aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha esse último vídeo aqui que eu postei. 9 de 10. Se fosse antigamente, eu ia ficar... Meu Deus. O meu canal vai falir. Eu não vou mais conseguir reerguer. Minha nossa... Hoje eu tô... Legal. 10 mil pessoas assistiram esse vídeo. É um vídeo que eu amei falar sobre. De volta para o futuro. Um dos meus filmes favoritos. Então, esse negócio aí dessa pressão de postar, de querer ficar postando e postando... Tava me fazendo mal, sabe? Tava me fazendo mal. E aí, de repente, chegou a pandemia em 2020. E foi bem nesse momento de pandemia que a vida adulta bateu na minha porta, sabe? Oi, cheguei, Juscenei. Eu não tinha mais 18 anos, sabe? Eu já tava com 22. Agora eu tô com 26. A vida adulta chegou. E chegou com tudo, sabe? Da pior época. E foi nesse momento que eu me peguei pensando, sabe? Tá, o que eu tô fazendo da minha vida? Porque a gente tá aqui, eu e a Andressa, a gente tá aqui trabalhando que nem doido. Só pra postar vídeo. E na semana que vem tem que ter mais dois vídeos. E na próxima mais dois vídeos. E a gente tá aqui. Pra quê? Só pra no final do mês ganhar uma merrequinha. Do AdSense do YouTube. Pra no mês seguinte fazer a mesma coisa. Porque além de tudo isso, vem a questão de, tipo... Criar vídeos não traz mais o mesmo prazer que trazia antes. E foi nesse momento aí da pandemia que eu comecei a enfrentar a ansiedade também, sabe? Vários tipos de ansiedade. Coisas que eu nunca tinha sentido na minha vida. Você congelar. Você ficar paralisado. E não conseguir fazer absolutamente nada. Porque nada faz sentido. Sabe? Eu não vou entrar em detalhes aqui. Porque isso pode ser gatilho pra algumas pessoas. Mas é, tipo, é uma coisa que só quem sente sabe. Entendeu? Só quem sente sabe. E foi muito complicado. Então, veio a pandemia. Veio a ansiedade. Veio a vida adulta. Veio o sentido de estar fazendo vídeo. Por que eu tô ainda fazendo vídeo? É por visualização? É pra ter mais inscrito? É por que eu tô fazendo isso? Só que tem um momento que isso começa a mexer com a nossa mente. Porque ele é um trabalho muito sozinho. Então, tu faz em casa. Tu faz sozinho. E aí tu começa a procurar um objetivo. E toda semana é basicamente igual. Sabe? É postar vídeo. Porque ele tem que ser postado. Mas a gente tem que continuar, né? Porque todo mundo tem conta pra pagar. Tipo, tinha aluguel. Tinha carro. Tinha imposto de renda. Contadora. Design. Que é o design do canal aqui. Mercado. Luz. Internet. Água. Galera. Tudo isso. Entendeu? Todo mundo tem essas contas. Tem que continuar, cara. É teu trabalho. Tem que fazer gostando ou não. Então, o que antes trazia energia. Vontade. Começou a trazer estresse. Sabe? Ah, tá gravando. Puts. Não tava gravando. Ai, deu erro no cartão de memória. Meu Deus. O vídeo não salvou. Deu problema na edição. Essas coisinhas básicas aqui. O que era pra ser um prazer. Uma coisa legal. Daí a gente vem aqui e conversa. Não é mais um prazer. Não se torna mais prazeroso. E tudo isso porque, tipo... É muito trabalho pra criar um vídeo pro YouTube. É sério. As pessoas não fazem ideia do quão trabalhoso é. E é por isso que eu tava começando. Peraí, cara. Aqui no TikTok é mais fácil. Aqui eu não preciso ter tanto estresse. Eu consigo fazer dez vídeos do que eu faria um do YouTube. E ainda vou ganhar mais. Então eu ia chutar o balde, sabe? Eu ia começar a abandonar o Projeto Corneta aos poucos. Só que aí... Eu escrevi um livro. E eu tô muito feliz, cara. Que eu escrevi um livro. Porque eu não fico tão feliz há muito tempo, tá? É... Sabe? Um dia eu me peguei pensando... Tudo isso que eu tô contando aqui pra vocês, tá? Isso já não é de hoje. Não foi semana passada que eu pensei. Já tem uns dois anos que eu tô pensando nisso aqui. Mas eu nunca vim gravar esse vídeo. Porque eu pensei... Não, eu não vou gravar esse vídeo, sabe? Eu não vou. Eu não preciso gravar esse vídeo. Mas não. Eu me senti na obrigação. Porque foi isso aqui... Que salvou o Projeto Corneta. Eu comecei ele. Foi em 2020. Sabe? Na pandemia que eu comecei. E ele tá agora aqui, impresso. Então é por causa dele que o Projeto Corneta continua de pé. Porque o YouTube, galera... Ele pode se parecer uma plataforma muito mágica. Em onde tu consegue explorar a tua criatividade. Seja... Liberto. Você tem a liberdade geográfica que você quiser. Se fosse assim... Se fosse, galera... As mentiras que vendem na internet. Quando você entende exatamente como que funciona o YouTube... Você começa a perceber que vai precisar só dele. Entendeu? Se tu quer trabalhar com o YouTube, tem que fazer só o YouTube. Então tu vai ralar e vai ralar e vai ralar e vai ralar. E aí, de repente, tu virou um escravo dessa plataforma. Sabe? Se tu ficar sem postar, tu realmente vai ficar sem ganhar dinheiro. É óbvio. Que nem eu falei. Eu tenho marcas que me patrocinam. Eu também agora vendo produtos. Eu tenho uma fonte de renda extra que não é só o AdSense. Mas por muito tempo eu dependi dele, galera. E se eu continuasse... Sério, se dependesse só do AdSense do YouTube, já era esse canal. Mas o que eu quero dizer é que é tudo muito mecânico. Quando eu vou gravar um vídeo, não é que nem eu escrever uma história, uma sketch. Tem um esqueminha, sabe? Não vou mentir, cara. Tem um esqueminha, sabe? Tem uma formulinha de como os vídeos tem que começar. O que eles tem que seguir. Tem que começar ali introduzindo. E aí depois a virada de chave pro conteúdo, o conteúdo, pausa do anúncio. Enfim, é tudo uma formulinha que tem que ser seguida se tu quiser ter uma retenção boa. Enfim, é um monte de coisa que é estressante. É o algoritmo que é estressante, sabe? Se uma coisinha não dá certo, o vídeo flopa. O vídeo não vai bem. E foi nesse momento de desespero aí, de ansiedade, de crise, de vontade de chutar o balde, de desistir de tudo, que eu me lembrei porque eu comecei a fazer vídeo. É porque eu queria contar histórias. Mas isso foi me tirado. Foi tirado de mim. Porque eu não podia mais contar as minhas histórias. Eu tinha que contar as histórias que o YouTube queria que eu contasse. Pra eu poder engajar, pra poder ter inscritos, pra poder ter seguidores, pra poder monetizar. Então, um dia, assistindo a um filme. Eu até lembro. Psicose, de 1960. Um filme excelente. Eu comecei a olhar aquele filme e eu pensei, putz, cara. Seria legal se desse pra entrar dentro desse filme aí? Porque eu queria ver o que as pessoas faziam naquela época, né? E aí, isso ficou na minha cabeça. Ficou na minha cabeça. E é basicamente, essa é a ideia do meu livro. E se eu pudesse entrar dentro de um filme, sabe? Lembra daquela ansiedade que eu tava sentindo? E eu não sei mais o que eu vou fazer. Ela simplesmente desapareceu quando eu comecei a escrever isso aqui. Porque era isso que tava me faltando. Era isso que o YouTube não tava me proporcionando. Que esse projeto me proporcionou, sabe? Ele me deu liberdade de novo. Ele me deixou ser criativo. Ele não me manteve dentro de uma prisão dizendo, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Não, isso aqui eu fiz como eu quis. Da maneira que eu quis, no tempo que eu quis. E eu não tô gravando esse vídeo aqui pra promover o meu livro, sabe? Pra dizer, compre o meu livro. Mas é óbvio que eu vou te convidar a conhecer o meu projeto. Cara, que eu fiquei três anos trabalhando nele. Que foi o que salvou o projeto. Então é óbvio que eu vou fazer isso, cara. É o meu canal, é o meu espaço, entendeu? E além do mais, eu preciso ganhar dinheiro. Porque como eu falei, o YouTube é muito complicado, cara. Eu investi quase todo o meu dinheiro aqui, tá? Porque eu acreditava nesse projeto assim como eu acreditei no YouTube quando eu comecei, cara. Investi, tô quase falindo. Mas tá sendo sensacional a recepção de todo mundo, sabe? A gente foi pro primeiro em alta da Amazon. A gente ficou três dias no mais vendido da Amazon. Então sim, eu te convido a conhecer o Mistério no Tempo. Que é o meu livro de viagem no tempo. Que é o livro que, de verdade, foi ele que salvou o projeto Coneta, cara. Porque eu ia chutar o balde, sabe? Eu ia... E eu até chutei esse ano. Até fiquei... A gente ficou dois, três meses assim postando sem consistência. O YouTube dizendo, tá mal teu canal. E eu... Tá mal nada aqui, ó. Isso aqui tá maravilhoso. Tô trabalhando no meu livro agora, sabe? E foi realmente um ano muito complicado. Então quem permaneceu aqui, eu agradeço imensamente por não ter desistido do projeto Coneta. Porque esse foi um ano... Foi o pior ano em questão de visualização. Mas foi o melhor ano na nossa vida profissional, cara. Então eu pensei, cara. Se esse livro não der certo, sabe? Se eu lançar esse projeto e ele não funcionar. A gente vai desistir de tudo, cara. Eu não quero mais continuar me estressando, me frustrando com o YouTube. Porque isso gera ansiedade. Isso gera cansaço. Isso gera frustração. Eu não quero mais isso pra minha vida, sabe? Eu preferia ela como ela era antes. Porque ela era mais simples. Ela era menos complexa e complicada. Então obrigado a você que tá assistindo o canal. E obrigado ao Mistério no Tempo por ter me liberto dessa corrente de YouTube. E se você quiser conhecer, sim, a minha história do Mistério no Tempo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E vou ser sincero, cara. Se comprar pelo meu link, me ajuda. Porque eu ainda ganho uma porcentagem, sabe? Além de apoiar o canal financeiramente, vai adquirir o livro do Mistério no Tempo. Que é um projeto nacional, né? Escrito inteiramente por mim. Ilustrado pelo Pedro Henrique Ozeias. Que conta a história do Eloy Patterson. Esse menino aqui, esse moleque banana. Que consegue entrar dentro dos filmes do cinema, né? Ele consegue entrar em qualquer filme do cinema. Porque ele encontra a televisão do avô dele. Então, além da televisão do avô dele transportar o Eloy pra dentro dos filmes favoritos. O Eloy, ele descobre que a TV é uma máquina do tempo. Então, ele bagunça toda a linha do tempo. E a gente trabalhou tão duro nesse livro aqui. Ele é inteiramente ilustrado, sabe? Ele é um projeto que a gente realmente se dedicou e fez com gosto. Cara, vocês não sabem como que eu tô feliz. Vocês não sabem como eu fiquei feliz nesses últimos anos trabalhando nesse projeto. Trabalhando em cada ilustração junto com o Pedro, junto com a Andressa. O Eloy, ele narra toda a história pra gente. E sempre que os personagens vão conversar, a gente tem esse estilo aqui. De quadrinho, com diálogos. A capa é linda. A contracapa com todos os personagens. Eloy, Miqueias, Catarina e Ananda. Os personagens que eu... São meus amigos, entendeu? Eu criei eles e eles... É como se resistissem pra mim. Então se você gosta de cinema, gosta de histórias, gosta de aventuras e viagem no tempo... Você vai amar o Mistério no Tempo, sabe? Eu espero que você possa realmente apoiar o canal num momento como esse. Comprar o Mistério no Tempo. E me ajudar a continuar com esse projeto. Porque, galera, eu decidi o que eu vou fazer da minha vida. Eu vou ser autor. Mas, galera, vocês têm noção disso? Eu sou oficialmente um autor. Olha eu aqui, cara. Eu sou um autor. Eu nem acredito que a gente conquistou isso, sabe? Então eu sou muito grato, sim, ao Projeto Corneta. Que trouxe muitos desafios e muitas frustrações. Mas eu consegui, por conta dele, por conta de vocês, encontrar esse foco, esse objetivo. Porque pra mim, cara, eu vou ficar escrevendo pro resto da minha vida, sabe? O meu objetivo agora, nesse canal, vai ser divulgar o Mistério no Tempo. Vai ser falar sobre isso. Vai ser falar de viagem no tempo. E tudo bem, muitos vídeos não vão dar certo. E não tem problema. Porque eu não tô fazendo somente pela visualização, somente pro algoritmo. Eu tô fazendo porque isso me faz bem. E é isso que eu quero sentir. Eu quero me sentir bem. Ah, mas Juscelino, eu não quero assistir mais. Eu quero que nem o canal antes. Cara, beleza, sabe? Eu não vou ficar chateado. Se você é uma pessoa que gostava do canal antes e agora não gosta mais. E tudo bem, sabe? Se você quiser se desinscrever, eu não vou ficar chateado. Mas eu também tenho que me sentir bem, sabe? O canal é pras pessoas, mas ele também é meu. E não tava me fazendo bem do jeito que ele era, sabe? Eu tô reestruturando ele. Tá ficando diferente. Ele não é mais o mesmo Projeto Corneta. Eu não sou mais a mesma pessoa. Comecei com uma criança aqui. Agora eu já sou um jovem adulto. Que tenho dor nas costas. Certo, tá doendo, galera. Você acha que é fácil ter 26? Com um cenário novo. Que a gente tá fazendo um cenário novo aqui do lado. Só que ele não tem nada nele. Então não dá pra mostrar ainda. Mas sim, a gente tá reformulando. Cara, a gente tá reformulando tudo, sabe? Esse canal vai ser diferente a partir de agora. Ele não vai acabar. Ainda não vai enquanto eu encontrar um sentido pra ele. Enquanto eu encontrar um objetivo pra mim. Sabe? Enquanto ele me fizer bem, ele não vai acabar. Mas a partir do momento que ele começar a me fazer mal. A partir do momento que eu não enxergar mais sentido. Continuar com ele. Então ele vai acabar. Porque a vida vai além da internet. Ela vai além de um algoritmo. O algoritmo, galera. Quem que é um algoritmo pra dizer pra gente o que a gente tem que fazer, cara? São vocês que importam, sabe? São as pessoas. A gente tem que agradar as pessoas que nos assistem. Não o robô do YouTube. Que se dane esse robô de YouTube, cara. Que fica dizendo 1 de 10, 10 de 10 vai se catar, cara. Então muito obrigado por ter escutado esse desabafo até o final. Cuide da sua mente. E a sua saúde mental, ela é muito importante, tá? Valeu. Tchau.